Eu me chamo Fernã Silva, eu sou do Levante Popular da Juventude. Eu acho que o principal desafio que a gente encontra é ter moral, né? Porque a juventude é sempre colocada como aquele momento em que a gente não sabe o que quer, aquele momento de instabilidade, né? E aí a gente tem, na questão de trabalho e renda, a juventude sempre está vulnerabilizada, né? E aí especificamente a juventude negra e periférica é uma juventude que não tem direito à vida, não tem direito a ter paz, a sonhar. Então esse desafio, ele coloca pra gente um desafio constante de construir redes de companheirismo, de auto-reconhecimento no nosso trabalho, né? E principalmente a gente caminhar de acordo com as nossas pernas, sabe? Então é um caminho que a gente às vezes tem muita ânsia de conquistar coisas que são estruturais, que são necessidades básicas, mas às vezes a gente tem que voltar, fazer uma rifa pra garantir uma coisa específica de um jovem específico. Então esse desafio de ter moral no conjunto da sociedade enquanto categoria de juventude é um dos maiores desafios que a gente encontra.